Vamos para os ovários, gente. Vamos para os ovários. Então, o que acontece? Como eu tinha falado para vocês. Os ovários, eles são os portais da criação, tá? O que significa os portais da criação? Meu desenho já está todo riscado, né? Todo riscado. Ou seja, uma coisa que você é mulher, você precisa entender hoje. Hoje você precisa entender uma coisa. A sua criatividade, as coisas que, as suas inspirações, elas vêm dos seus ovários. A sua energia ovariana, ela é o seu lugar de ser criativa. Cássia, o que é ser uma mulher criativa? E o que é criatividade? É você encontrar e ter facilidade para encontrar soluções para os desafios que você vive. Quando a mulher está com a energia ovariana bloqueada, ela entra facilmente na vítima. Eu não aguento mais, não tem solução para mim. A minha vida dá tudo errado. Isto é bloqueio na energia ovariana. Porque a mulher que já está, que já está com a mente mais expandida e com a energia ovariana mais desbloqueada, ela entende que ela consegue, sim, tudo tem solução desde que eu esteja com a mentalidade correta, desde que eu tenha as ferramentas corretas. Então, quando você tem problemas nos ovários, você não enxerga soluções para os seus problemas. Você entra numa energia de vítima, de comigo não vai dar certo, comigo não vai funcionar, porque comigo tudo é pior, comigo tudo é diferente. E aí, todo esse seu potencial criativo, ovariano, que toda mulher tem, ele vai se bloqueando. Muitas vezes, nós aprendemos desde criança a duvidar do nosso poder, a duvidar da nossa capacidade de fazer algo novo com aquilo que vem da gente. E aí, se você entende que o óvulo, ele é um potencial para coisas novas, se você entende que você carrega tudo isso aí no seu ventre, você percebe que se os seus ovários estão adoecendo, você não está usando a sua capacidade criativa, o seu poder pessoal, o seu poder criativo, para gerar mais vida, mais saúde para você. Porque provavelmente você foi muito humilhada, porque provavelmente você foi muito desacreditada, porque provavelmente você aprendeu que o que vem de você não serve, o que vem de você não é bom o suficiente. E aí, toda vez que você tenta fazer algo, você mesma, hum, não vou fazer. Não vou fazer, não vou me expor, não vou me mostrar, não vai dar certo. Olha o pessimismo, olha o vitimismo. E isto é energia ovariana bloqueada. Então, quando a mulher tem a energia ovariana bloqueada, ela fica rígida. Ela fica rígida. Ela só faz tudo se estiver perfeito. Ela morre de medo de errar. Ela morre de medo de ousar. Conhece alguém assim? Eu já fui assim. Eu já fui totalmente com a energia ovariana bloqueada. Totalmente. E aí, o que vai adoecer? Os seus ovários. E o que seus ovários vão gerar? Cistos. 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 Por quê? Porque você está sendo rígida. Você está numa postura rígida. Então, gente, tudo isso tem a ver com feridas, tá? Existe um... O pai da psicossomática, que é um autor alemão, o Georg Grodeck, ele falava isso. Ele dizia isso lá atrás, em 1800 e tanto. Lá no início de 1900, ele dizia assim, ó. Toda doença, todo sintoma é psicossomático. Ou seja, é uma soma de mente e emoções não digeridas, não elaboradas. Isso significa que todo sintoma tem uma emoção e uma mente limitante ou uma mentalidade limitante por trás. Por isso que é a base da limpeza uterina está na limpeza emocional e mental. Porque nós mulheres, infelizmente, ao longo da vida, nós temos várias crenças limitantes que fazem a gente acreditar que a gente não vai conseguir sozinha, que pra gente nem tudo é possível, que ser mulher é isso, que ser mulher é pesado, que o nosso sangue é isso ou aquilo, que é ruim ser mulher, que ser homem era muito mais fácil. Tudo isso vai ficando encrustrado nos nossos corpos sutis, nas nossas células e isso vai trazendo problemas ginecológicos, vai bloqueando os nossos portais do ventre. Entendeu? Então, o que eu falei pra vocês lá na aula 2? Por exemplo, se você tem crenças limitantes sobre a sexualidade, se você tem feridas de abuso, se você tem vergonha de falar sobre isso, você vai adoecer a sua vagina em algum momento. Com candidíases, com inflamação nas glândulas de Bartolin, gerando cistos de Bartolin. Por quê? Porque o seu corpo tá mostrando pra você os seus bloqueios que estão aí em nível inconsciente. Mas eles estão ali. Por exemplo, se você foi uma mulher que foi muito silenciada, que foi muito humilhada, calada, que teve que engolir muitos sapos pra não ser humilhada, pra não ser exposta, você vai ter bloqueios nas trompas, que vão refletir na garganta, na tireoide. E você vai ter muita dificuldade em colocar a sua voz no mundo como mulher. Se você é uma mulher que carrega todo mundo nas costas, carrega família, carrega marido, carrega filhos, carrega todo mundo, você é aquela mãezona de todo mundo, você começa a somatizar um monte de miomas, porque você tá carregando energias de outras pessoas que o seu ventre não tá conseguindo limpar, não tá conseguindo liberar, e isso adoece. E aí você vai lá, tira o mioma e depois volta. Você tira e depois volta, porque você não mudou o padrão. Você não limpou o padrão. E a ferida que faz você ser a pessoa que faz tudo por todo mundo. Por que que você é a pessoa que faz tudo por todo mundo? Porque no fundo, você não acredita que tem valor se você não é a serviçal de todo mundo. Porque no fundo, você acha que pra ser amada, você tem que ser quem faz tudo pra todos. Olha as mulheres com miomas e cícios no útero aí. A gente aprendeu isso com quem? Com a nossa ancestralidade. Por isso que eu falei pra vocês que aqui no útero, no portal da origem, a gente precisa limpar padrões doentios da nossa ancestralidade. Porque a gente aprendeu muitas vezes com as nossas mães, muitas vezes com as nossas avós, a abrir mão de toda a vida delas. De tudo que elas sonhavam, de tudo que elas queriam em nome da família, dos filhos. para os homen where e com a casada e a matem para os filhos, por aqui